Deu ruim Só pra quem já pegou uma gordura Só pra quem já me jordendo Deu ruim Botei nela, soquei nela Amanhece cheio de pus Deu ruim Deu ruim Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola E o bagulho não foi Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Filha da puta Toda fregada Deixou meu pau cheio de pus Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Se eu te pego na pista de novo Se alguém me ouve não tem que eu te zoe Deu ruim 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 Só pra quem já pegou uma gordura Só pra quem já me jordendo Deu ruim Deu ruim Ai, ui Deu ruim Botei nela Soquei nela Amanhece cheio de pus Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola Ela me jogou de bola Falou que com camisinha não rola E o bagulho não foi Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Filha da puta Toda fregada Deixou meu pau cheio de pus Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Caraca, deu ruim Se eu te pego na pista de novo Se alguém me ouve não tem que eu te zoe Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Se eu te pego na pista de novo Caraca, deu ruim Obrigado.